Chegamos na casa da bruxa O Bosto do Alemão é uma das opções aqui em Curitiba E é legal porque ele é uma homenagem, né? Porque tem muitos alemães aqui, poloneses E dentro desse bosque tem esse oratório de bar Que é um lugar que tem apresentações musicais Tem a Torre dos Filósofos, que a gente vai mostrar pra vocês E tem também o caminho do João e Maria E no final tem o portal do Bosque do Alemão Que é muito bonito e muito famoso, né? Infelizmente hoje em dia tá um pouquinho nublado Mas mesmo assim continua sendo bonito e vale o passeio Estamos indo aqui na Torre dos Filósofos Que é uma torre de observação aqui do Parque do Bosque do Alemão Parque não, é Bosque do Alemão Descendo da Torre dos Filósofos A gente chega no início da trilha do João e Maria Que é muito legal e vai contando Que nem esse chapéuzinho que o Hugo acabou de mostrar aí A história do João e Maria Vai ter o resto da história no meio da trilha, né? Isso! Eles vão contando Eles vão contando Vamos lá! A Fata tá seguindo as migalhas de pau na estrada aqui Pra ver se encontra o caminho Olha lá ela correndo que nem um esquilo louco lá atrás Aqui mais uma parte Agora que eu vi que parece um chapéu de bruxa isso aqui Você não tinha visto? Que era o chapéu da bruxa É bem legal que essa trilha parece uma toca na floresta, né Fá? Ela é uma toca na floresta E é casa de alguém aqui do lado Oi? É casa de alguém aqui É, tem um cachorro que não gostou da gente andar aqui Ele tá meio bravo É legal, imagina quem mora aqui Que divertido Chegamos na casa da bruxa Olha, tá fazendo um barulho lá Tá afiando as facas Ela tá afiando as facas pra jogar a gente no forno Vamos lá Vamos lá que eu sou curiosa Não tem doce na casa da bruxa A parede era pra ser feita de doce, né? A parede era pra ser feita de doce Mas não é de doce Tem um cara reformando a casa da bruxa Tá meio velha Tá reformando Lago cheio de sapo aqui Tem cara, hein? Tem cara Estão dormindo Se você chegou até aqui Deixa seu like Se inscreve no canal E compartilha o vídeo também Pra quem você conhece Tá vindo pra Curitiba Ou gosta de Curitiba Quer conhecer aqui Ou aquele amigo que você quer que venha com você Marca ele Põe ele aqui no vídeo Compartilha nosso vídeo Até mais, gente Tchau Tchau Tchau